Achei que você ia fazer live. O que eu tô fazendo? Deixa eu ver se foi aqui certinho. É, foi, foi. Quer link, amigo teu? Você quer link? Não, não. Toma. Meu apelo não muda. Hã? Esse fumante arrancou minha cabeça. Esse fumante. Esse fumante arrancou minha cabeça. Deixa eu abrir a live pelo celular. Dá pra eu ter chat. Consegui ler o chat. Sata, sata, sata. Theo, você é feliz? Eu sou feliz. Não sabia. Não sabia. TROLEI. Theo. Você é gay. Theo? Você é gay? Não, mas sou amigo de um. Hã? Não sou gay, mas sou amigo de um. Beleza. Beleza. Que é o Chiquinho de um. Não chama o Chiquinho de gay. O Chico não é gay. Igual você. Chiquinho não se mistura com essa gentalha. Dupla zumbi. Você é gay, não eu. Não. Eu não sou gay. Eu sirvo ao Chico. Como que eu sou gay? Hum. Turututu. Beleza. Acabei de abrir aqui. A live pelo celular. Live. Chat indireto. Prontinho. Acho que é eu e eu vendo a live. Entendi. Mas eu tô vendo. Eu sei. Ué, eu tô em live? Acho que sim. Eu cheguei nesse evento último. Tenso. Mas então, eu quero jogar a partida? Sim. Ok. Bora. Hatsikers. 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 Português de quantas... Agora eu defende. Que aí dá pra reposicionar e esperar a defenda. Eu começo a defender. Não. Eu começo a defender. Eu começo a defender. Tá. Nússas, o controle tá muito grande na sua live. Tô ligado. Admirou eu, né? Não, eu gosto dele assim. Sua vez de defender e você tá lá no ataque. É sua. Ok, agora é minha vez. Eu vou ver os dois certinhos. Não é cada gol, não. É cada defesa mesmo. Cada vez que os caras chitarem. Não, aí também não, né, meu amigo. É sério. Agora é você defendendo. Agora é você indo bampar. Vai bampar. Vamos fazer assim. Meus caras. Abrei um. O outro pulou. É. Fica aí. Sei. Calculado. Esse fumante arrancou minha cabeça. Chico Deus marcou. Minha vez. Sai, sai, sai. Meu Deus. Minha vez. Vai bampar, vai bampar, vai bampar, vai bampar. No. Tá poxa. Como é que você diz? Tá poxa, meu irmão. Que isso? Minha vez. Vai lá. Deixa eu dar bala e você bampar. Ah, não. Eu bampo. Não, não, não! Piu. Double tap. Double redirex. Os caras são tão ruim que nem precisa bumpar, velho. Triste. Oh, me empresta o fernacage que você vai usar a Scania? Não. Depois dessa. Você não quis me dar o Duel e Dragos ou a Cristiano? Agora você é suave. Tá, eu não quero tanto assim. Oh, vai bumpar seu feio. É verdade isso que se formou. Olha esse fake que o Timmy te dá. Bumpei um. Aí é complicado. Ah, da hora. Da hora mesmo. Da hora. Da hora um, viu? Da hora um. Da hora um. Vai bumpar seu feio. Vai fez de bumpar. No quê? Ok. Ok. Que? Ok. Os caras não defendem. Ok, né? Nê? Pô. Ali. Passa o meio dos dois. Verdade. Vai bumpar seu feio. Tá. Seu feio. 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 Sou velho rico, meu irmão. Todas as mulheres me querem. Mano. Cê é feio. Cê é feio, velho. A bola desceu. Olha o nome do cara também. João Campa. Vou bumpar. Tá. Olha. Tu é feio. Que isso? Que eu fiz ali? Pô. Esses caras tão entregando, velho. Na verdade eles não tão integrando. Eles tão dando a vida, mas... Entregando e integrando. Conhecimento. Haha. Vai bump. Vai bump. Lu. Acho melhor você conferir se você tá em live. Não, não, não. Eu tô. É porque eu... É no... Eu tava falando que... Oh, vai bump. Ah, verdade. Esqueci. Tem um Alzheimer. Mano, porque que a bola desce, velho? Ô, Deus. Eu não quero mais te deixar na defesa, não. Não, porque a bola tá descendo. Enquanto toda sinceridade. Ah, eu ia defender, velho. É a física, Theo. Vai bumpar. Não encosta. Valeu. É nóis. Tu é brabo. Eu dei uma vacilada, ele mesmo consegui recuperar. Vou tentar só fazer gol mesmo. Cara, sim. Fica bumpando. Não, vou tentar fazer o Double Tap. Double Tap não, cara. Redirect. É. Não. Nem eu peguei. Eu acho melhor você ficar bumpando. Também. Olha. Estão os quatro gols por causa de mim. Tipo. Só que nós três estamos com três defesas. Vai lá. Nós três. Eu tenho doze chutes. Você quer competir? Ok. Da hora. Ok. Da hora. Quase que você não deu efeito também. Não, mano. Calculado. Calculei. 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 Porque eu joguei com fernet Já jogou sim, já jogou aquela partida lá Uma partida Compra Não Você tem que itens pra troca? Acho que não sei Ah tá, acho que não sabe, genial Síndrome de Tourette Ah sim Fica maluco Celta rebaixado, perdemos CR Crédito CR, Celta rebaixado Não crédito Tel, compra 500 créditos Pra você pegar o Feneco A gente vai fazer a dupla do Feneco Meu instinto freestyler Tocou dentro de mil De mim, foi mal Meio Tô aqui Faz o com Open net Impossível acertar Tô agora no meio Oh Oh Cheio de buraco Pegar um bucho aqui É só fazer Dinodinodinho Comandinho 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 Se fumar De arroba Comandinho 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 Cerado Também Caraca É verdade Agora que eu vi Caramba Eu vou ter meu celular Tampando meu bucho Mas eu sei quanto que tá Por causa do negócio Tipo se sai da tela É porque eu tô com 40 Ou menos Boa Oi Sou GC Caramba O cara é GC Caramba G super G super Analfabeto Grande super Grande Grande Ah tá Eu ia falar uma coisa aqui Minha cabeça Por um segundo Pareceu Pareceu o bagulho Pareceu o negócio Que isso Eu olhei Mano Eu fiz gol sem querer Eu nem tava olhando Cadê o que eu te faço O maluco falou aqui O maluco Pô Oi Sou GC E foi embora Isso é incrível É porque ele não é GC Realmente Reset Nossa Valeu Nossa Foi quase Oxi No Richo Sou SSL Quase top global Caramba Que top Isso aqui tipo Ah O maluco perdeu Conexão Roubei Não vai alguém Na constância O cara Mano O cara é SSL no Richa Aí até eu pego Não É SSL no Richa No Richa É um modo meio estranho Para Ficar me goçando Vou pegar 3 pela segunda vez Boa Se a gente ganhar Mais 2 Não Mais 3 Mano Nós pegamos Dima hoje Mano Ou Zeragnon Ou Zeragnon Nossa Eu quase dei Auditab com Oscar de Gana E é isso Putz F É ok Agora O cara saiu Agora O cara saiu Vai ter um Ah Ah tá Não Nick Ok No 2v2 Ele é GC2 O cara é brabo Ah não Vai Boa Você joga Gunvary Ow Você joga Gunvary Ow Eu vi Ele é igual Tartaruga Para pegar o boost Aí o cara Peguei o boost Errei É ver o moleque Com boost De fogo Eu não sei O que ele quis dizer Com N Nick Mas ok Mano O maluco Jensinho GC é bolado Nossa Valeu então Na moral Oh bora jogar 3x3 Nós três Na moral Zoeiro Sou No Sou no Basquete Sou C3 O maluco Fede de Que modo extra Caramba Manda pra ele Sou plat Uma bot Não Eu não sou plat Eu sou plat Não Eu sou Eu sou ouro Ah tá No 3x3 sim Não Sou ouro No 3x3 Eu sou plat Prata 3 Não tô em casa Era zoeira Era zoeira Vou ficar mendigando a ajuda não Apesar de eu Querer Eu fiz um pintinho em você Eu fiz um pintinho em você Em vez de fazer na bola O O A partida Trocou Eu não tirei o celular Na frente Vou roubar Vou roubar Vou roubar Vai roubar meu cocô Tá nos Estados Unidos Que Burguês O cara é mó burguesão Vou roubar meu cocô, Gabriel Mano, o que o cara tá fazendo Na minha live, esse ano que ele tá nos Estados Unidos Por que ele não vai lá aproveitar a liquidação De Playstation 5, velho Pio 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 Trolei Tem que aparecesse alguém na minha live pra Achar que eu sou Ai, mano É na bola, Ceci É na bola, eu não sou a bola, não Eu acho Não, mas o lugar que a bola tava Ah, tá Não entendi, mas compreendi Tô aqui Entrou direto Não Meu Deus, velho Eu tava voltando, foi mal Ah, velho Olha esse cara, mano Hoje comprei aqui nos Estados Unidos Ah, mano Ele comprou um PS5 hoje Que burro Que burro é isso Ele Hoje eu comprei aqui nos Estados Unidos Um Playstation 5 Invejinha Theo O que? Você queria um PS5? Ah, sim Também Eu não sei pra que que eu ia usar Mas eu queria Tu mora aonde? Não te interessa, palhaço Não vou falar onde é que eu moro, não Nossa, que ótimo fase foi esse Sim, velho Ela é muito ótima Eu moro em Santa Lagoinha do Skyline Santa Lagoinha do Skyline Santa Lagoinha Brincada, eu não moro em Santa Lagoinha, não Vai tomar no... Nossa, que triste Que cara agressivo Não moro Pô Vai, Theo Need boost Tá Ele me mandou tomar no... Jabiraca Ele me tom... Ele me mandou tomar na jaca Triste, né? É Não quero tomar na jaca Tchino, Tchino, Tchino Com a mãozinha Oi Cara Vai, Theo Incrível flick Rage Eu tô expandindo muito esse canal Caramba Seu amigo chato tem YouTube Chato, chato Subado 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 Madre Subado 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 Sou amigo chato Eo amigo chatoıno Ai 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 Su madre Su madre Incrível Muito incrível, mas ele tem Youtube sim É Raze Na verdade eu tenho Twitch É, ele, ele O Youtube dele é Raze E tipo, ele Mas ele faz live na Twitch Ele ainda não usa Youtube Ele faz live na Twitch Ah velho, Su madre Foi a melhor coisa que eu ouvi hoje Su madre Nossa Su madre Nossa Comunismo Su A Madre Ah mano Seu amigo chato tem Youtube Vai até ó Haha, não vi o que eu tô fazendo Ok, eu acho que o cara morreu Vou bampar, vou bampar Não tem ninguém no gol Que incrível Ah, vou bampar, vou bampar Ah, vou bampar, vou bampar Ah, não tem ninguém no gol Gigi Eu fiquei parado lá esperando Chiquinho Chiquinho Tchau Tchau cachorro da Jabiroca Tá, tchau Muito incrível O cara é brotinho Não, o cara maluco é brotinho Ai mano Que incrível Tá, tchau cachorro da Jabiroca Tá Não, essa foi a melhor coisa Eu tava lá parado de boa Esperando o Theo Ele mandou Pra achar o cachorro da Jabiroca Eu sei Ok Mais procurados do mundo Theo é da minha gangue Eu sou Uou Feito Ah, eu tô Foi mal Só Tenso Você nem me avisou Que é pra Tá bom Tá bom Claro que eu te avisei Se eu avisado Deus, ouça a minha oração Incrível Ó, beleza Igualzinho um queijo Cheio de buraco Ah, sabe, isso é luta Além da Isso é luta Vai Vai, bilinha Feio Ah, não mei Nem assistência cedeu Meu irmão Supera Se eu não tivesse pegado Aquele coxilho Ai, nossa Foi bom Muito pouco Nossa, eu tô com 150 de ping Caramba, nem vi Caramba Theo, tô lagadão Zumadre Zumadre Nossa Oi, e falou Ok, emusede Ok, emusede Adeus, emusede Não, emusede Ó Nossa Zumadre Nossa Bro Zumadre Nossa Bro Incrível Bro Bro Oi Mano, é muito incrível Tu entra em um lugar Rapaz E tipo É tipo o Gustavo Exatamente o Gustavo O cara chega O cara chega depois de 10 anos E fala assim Mano, vou ter que sair O Gustavo é exatamente assim Ele entra Ele dá um oi por um segundo E ele sai Três depois Na frente Na frente Na frente Tá confiando em você Então Você é não confiável Pô Mateu Perfeito Só fazendo O cara jogou Jogando o coração fora Tu tem a voz do Inácio Eu não vou falar isso Deve ser alguma Mano, o que? Ai, quase que eu disse Mano Não Não Ah Ah, eu não vou falar, velho Eu não vou cair nessa Eu não vou cair nessa não, seu filho Ai Vai, maluco Vai, Téo Aê, moleque Sumadres Nossa, bro Como é mole Oi Pai Já são três horas O açaí Você prometeu Alguém GC Tinha um cara que era GC É o que, pai? Tá Valeu, mano Já falei pra você não pegar os bustos Ah, mas não pego os bustos que eu quiser Vou fazer, cara Ok, vou fazer isso Pegar todos os bustos que eu vi na época Uou Mano, quem que é que eu jogo com o Decal do Relâmpago Marquinhos? Como que você coloca? Nick Ah, mano O cara É o Jatozord, mano Respeito É, mano Jatozord Fonte Confia Among Us A gente é GC Não, a gente é GC Né, Riz? Ah A gente é GC, velho Então, bora jogar nós três Nós é GC É tipo É, não É que a gente tá jogando em Smurf Tá ligado? A gente tomou esse gol porque eu tava lendo no chat Bora 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 Na que vocês é GC Mas a gente é GC, cara A gente tá quase assim Pegando esse SL The Fake na frente Na frente o Coco Na frente é aquele que te come com o Kuroko-Kan Né, Zocó-Chu Né, Zocó-Ku Corretor Ó, ó R triplo R passe R passe Ah Que a sua epic A minha Ah, o cara que eu me O cara realmente acreditou que nós é GC Caramba O cara realmente acreditou que nós é GC, mano Olha Nossa jogabilidade é monstra demais, mano Respeita nós Se nós quisesse, ó Firewall passava mal Firewall e Yanks Ai, Yanks também não Foi na live no Firewall ontem Yanks tá 3 antes acima de SSL É claro Raça absoluta Raça absoluta Ah não, tu é Que ranks Não te interessa, palhaço Pergunta a ele que ranks que ele acha que a gente é Que ranks que acha que a gente é Você tem 50 segundos pra responder Quase defendi Que ranks tu acha que nós é Ai, vai lá O maluco fala Champion, tá ligado Muito abaixo, velho Muito abaixo Talvez não Talvez sim Eu não sei tanto abaixo Ah, beleza Ou O maluco é incrível, né, velho Ele fala Champion ou platina O maluco Realmente Ou a gente é muito bom Ou a gente é muito ruim A gente é platina Tipo isso Champion ou platina Champion Champion platina Podia ser champion diamond, né É, velho Não, maluco É champion platina É, velho Champion platina Muito específico com você E se eu te contar que a gente é Papelão 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 3 Papelão Eu tô quase subindo pra... Um, tu deu um wall flip Tu é dima Ah, que que é wall flip Você sabe o que... O que que é o wall flip O wall flip O wall flip Não Não desiste, não desiste Era só fazer um gol de gigou Vigara Tá, tá em choque Liga pro pátio Eu tô desistindo sem querer Eu tô... Broca eles 3 divisão Não, broca eles 2 divisão Theo, vamo privada Vamo... Re-freestyle? Não, vamo normal mesmo Freestyle, freestyle, please Minha epic é... É essa daí, ó Meu nick aí, ó Du-da-da-da-da-da Esse fumante arrancou minha cabeça Ó, Chico Deus Eu tô desistindo sem cabeça Só que eu tô vivão Vacilão Piu Adoro, adoro Se eu fizer algum É viado Obrigado Ambush nem nasceu Pra eu fazer Fistas Ah, eu fui bom? Pá Nossa Opa Wave Dash Incrível Que isso Pum Pedi comigo Pedi pra tomar no... Champion ou Plat Ou você é champion Ou você é brócolis Também tem a possibilidade de dizerem Papilões Quase que eu erro Akatsuki Minha gangue Pra te divertir Eu te torturo Que isso? Hum, mano Isso é futuro Atirar a explosão Hotelzinho Você é muito feio Nenhum... Fala real Que seu ranking é portão Portão 3 Portão Eu não sei qual que é isso Portão eu não sei qual que é Sabia que bronze é... Folha É... Não Folha Bronze é papelão Não Bronze é... Eu esqueci o nome Caralho Bronze é batata É sério Que preconceito com o Louis Ah sim Que preconceito Batata Que incrível Eu nem estou me concentrando Potato Potato E prata Cebola Cebola Ouro é milho Eu sei Eu sou milho em 3x3 Eu sou cebola Que isso Olha É triplo Aceita É 4 Pronto Nossa Marte estranha É um nome Estranho Portão 3 Eu sou luva 4 Luva Luva é qual? Luva é luva Sad Boy Incrível Ah mano O cara é psionete Roubei o gol Sim Se une pelo grupo Se une pelo grupo A-T-A-S-E-I-E Mati A-S-E-I-E Guardial Pum 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 Prrrn 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 Deixa eu botar esse meu negócio AAAAAA Prrn rojaxi meu deus ouça o chiquinho até você gosta do chiquinho né e me tão ligado esse fennec aí ele roubou minha zumba por isso eu não tenho zumba mano esse amor é mentira velho eu literalmente eu dei mais de 6 carro pro cara eu dei mais de eu dei mais de 10 limitado eu dei uns 3 itens muito raro e importado pro maluco velho eu tenho provas 3v3 sou platina o maluco vai o que faz um quadripol reset eu também não sei deixa eu convidar ele aqui de novo que cara sei lá é o cc que eu tenho na mão tô jogando aqui velho com o meu fennec tu é platina não mano sou papelão theo olha a live rápido muito rápido não posso olha isso velho eu fiz um ground pinch gente ele é uns 160 só que bateu na trave e sabe qual foi o melhor disso não ele nem foi com flip caraca mano ele é a 160 meu deus tu e te sede boy na voz caraca season 3 vencedor do torneio champion eu acho que ele não é platina jogabilidade insana jogabilidade insana nossa não esse não eu queria o jegue é a mesma bosta que o sky nada a ver meu irmão o jegue o jegue olha só tô sem o boost viu viu tem um offline do outro time vai teu ah explodido tirei eu acho caraica aqui tô na frente cara tá lá no teto aí ele fala aqui eu ia bampar ele ia bampar tô sem boost tô sem bosta tô sem tel não me batiga com deus se fumante arrancou minha cabeça se fumante arrancou minha cabeça que isso eu dibrei eu dibrei 5 pessoas do mapa teo como que você dibrou 5 sendo que só tem 5 na partida não eu dibrei 4 não é porque na hora eu não tinha visto que jogar não mas eu dibrei você e o cara do time lá e os dois do outro time aliás os dois do time eles furaram né isso é isso é fato champion ou platina champion ou platina é pelo jeito o cara é gc mesmo isso é isso eu acho que ele foi trollar e ele esqueceu de tirar o as tag de champion sim ai droga mais procurados no mundo você é muito feio vai ai que isso não 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 obrigado eu tava 100% eu sei aliás não sabia não que isso nossa quase que eu fiz o novo pítico sem bucho nossa freestyler moleque opa o o calé fris dai pesado pesado leve nu sei lá que isso que isso meu irmão sem bucho que isso o cara papou meu defesa mano me deram uma porrada muito grande iiii power shot fraco power shot fraco power shot fraco ah que que pítico ah 124 power shot fraco ah ta o cara deu o redirect nossa deu o redirect não desiste gariel eu não vou desistir e se eu desisti e se eu desisti e se eu desisti ah eu não te vi isso seu feio porque que você tinha desistido porque asumiu a barrinha ali porque que você voltou pra desistir do meu irmão é a triplo o cara defendeu o meu ar triplo no need boost joga sim boost então mano eu fui eu tava vendo um chat aqui bem de boa por algum motivo aí literalmente maluca assim é ele mandou lá o p aceita o pedido eu vi eu vi eu li assim ó aceita o p do filo Bela teamplay nossa, né? Nós dois deu fake. Aliás, eu dei fake. Nem, cadê meu grid pass? Cadê meu grid pass, Theo? Nem mandou grid pass, era beleza. Nossa! Me respeite, subi pra... É, prata 3, divisão 2, filho. Eu tô ouro ainda. Eu tô... O tamanho do grupo... O cara tá... Marcha estranho. Olha aí, velho. Olha no Discord, mano. Eu? Respeita a platina. É, olha o Discord aí. Depois. A platina onde? Aqui em Calna, meu. Ah, mano, aceita o pedido. Eu acho que o cara morreu de vez. Oh, meu device. Eu nem subi de divisão. Nossa, alguém deu dislike. Que twist. Quem deu desligue? Quem desligue? Quem desligue, Alain? Me empresta o fernéco ou o escarnéco? Agora eu tô usando o escarnéco. E o escarnéco? O escarnéco não é pra trade. É sim. Não é não. Quer provas? Quer. Beleza. Olha aí a... O... A live. Não precisa... Seu filho. Mais procurado do mundo... Vamos fazer dois, então? Já que o maluco morreu. Sim. Ok. Vou dar umas 700 ramilão depois. Mano, você foi muito... Quero pegar diabónde. Agora nós dois, então. O cara morreu. O teuzinho, você é muito feio. Você dá... Eu dou balo, bula, lú. Você dá... Eu vou nem mocinar. Ah, não. De onde está. Não morre, PC. Não morre, não morre, não morre. Não morre, não morre. Aê, não morreu. Aê, piscar. PC do Theo. Aê, sim, PC do Theo. É nóis, moleque. Hoje é... Mano, eu acho que o meu chat morre, ó. Fake. Fuck. Pinch. Uau, um pinch é 122. 700 milhões por hora, mano. Confio. Esse fumante arrancou a cabeça do Theo. Ele trolou. A única coisa que eu botei foi shader de alta qualidade. Nem sei por que que eu fiz isso. Mas funcionou, tá? Beleza. Só compensação agora tem uma hora que eu fico em 90 FPS. Que é isso? Nossa, moleque. Eu tô uma travada muito insana. Nível colossalesco. Shaders de alta qualidade é a sombra de alta qualidade. Qualidade. Mano, é muito difícil o X1 e o Platina 2, velho. O Platina 1 é uma massa geral, mas no Platina 2 é só p... Antes, você tem dificuldade no X1. Quê? Você tem dificuldade no X1 contra o Platina. Você não tem, não. Eu não tenho. Não. Não. Eu não sou porque eu tenho preguiça. Eu pego o melhor Platina do mundo. Eu sou o melhor Platina do mundo. Eu contrai. Eu acho que eu ganharia. Acho que não. Quem ganharia, então? O eu? Não. Eu acho que eu... Quê? Hum, 3 minutos e meio. O Theo tem que esperar. 3 minutos e meio. 3 minutos e 54. Esse fumante arrancou a cabeça do Theo. Open. Da hora. Nath. Eu tô desconcentrada, mano. Eu tô de primeira com 18 pontos, velho. Mas é incrível, né? A gente tá perdendo por um monte de rico, velho. Rico, Rob. Tem um bris e friaque no final, olha. Um bris e friaque. O Theo me ensina a fazer o movimento do bris e friaque. Existe um YouTube? Pra quê, meu filho? Pra você. O quê? Tem preconceito de se olhar no TikTok? O quê? Eu vou bampar. Não consegui. Beijo. Tô longe, meu amigo. Nu. Vai, esse é futuro. Vai, Theo! Ah. Vai, Garião. Eu não sou o Garião, eu sou o Chico deus. Vai, Chico. Ah, seu feio. Eu não fiz nada. Só foi na bola, é isso que você fez. Ah, incrível! Agora, ir na bola é tirar o gol do Theo. Que incrível. Ai. Vai, Theo. Faça o seu air triplo. Air triplo. No boost. Nossa. O maluco mandou pra Narnie. Hoje a Shinkagi para minha oração. Eu gosto de Jesus. Que que... Meu Deus. Síndrome de Tourette. Ui, Theo. A gente pode fazer outra coisa depois? Tipo, parar de jogar partida no momento? Vamos jogar privado. Vamos fazer coisa de ferrunte. Esse fumante arrancou meu cabelo. Theo, vou criar uma privada especial, beleza? Não, 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 não. Vai no treino. Não. Vai, não, velho. É sério. Espera. Rapidinho. Essa fumante arrancou minha cabeça. Espera rapidão. Garielzinho fuma de água Não velho Seu feio Alô É assim ó É meu microfone Meu microfone é assim, quando eu começo a gritar ele não deixa Triste Você tava isquerendo Você tava isquerendo Alô Alô Top né Mano Sei tudo Não 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 A bola velho Tá foz Não Droga Mas não dá pra fazer speed flip A gravidade é alta Calculado Ela vai bater ali, ela não vai lá pra cima Precisa de encostar na bola Já era um milagre Nossa Teu, 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 teu Ó Pum Ok Não foi muito perto do planejado Mas Nossa Eu voei o mapa inteiro Ó Vou fazer a redribble Ó Ó Ó Nossa Que pausse épico Você encostou na bola A bolinha Da hora Entrou muito no ângulo Mano Foi muito no ângulo isso Mano Foi Mano Pera Mano Como você vai mais no ângulo que isso Olha isso Moleque Caraca Pum Nossa Que isso Moleque É estranha essa bola Ó Inclusive Rapidão Vem cá Vem cá Vem cá Mano Vem cá Rapidão Da hora Da hora Da hora Não Seu feio Não sou feio Eu sou feio Consegui Não Meu Spy Oh Meu Spy A dola está Poder entrar o teu avião Mano Delta É muito Game Tu também Deus Entrai Hard Oh My God Oh My God Pum No Não É impossível Dominar essa bola No próximo kickoff Deixa 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 Valeu Eu apertei o botão errado Eu ia ativar spike Peraí Deixa a bola 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 Valeu De nada Eu disse Deixa a bola Pinte Vai Pum Vai Ah Nossa Nossa Veio Olha que golaço Bebe Bepi O Chote Esgro Parananu Parananu Parananananu Parananananu Paranananu Parananu 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 Olha que incrível Você me jogou no ângulo Olha que beleza Síndrome de Tourette Pum No Nossa Esse é o pit Esse é o pit Que eu quero ver Peguei reset nessa bola Como que Será que dá pra fazer flip reset com essa bola Não deu Deixa eu encostar Pelo amor de Deus Por favor Então Não Também É isso que você tá tentando fazer Mas você não deixou Não Incrível Nossa Incrível demais Nossa Feio demais O teu é feio demais Valeu Valeu Não Piu Calculado Calculado Moleque Coculado Nossa Cocodilado Só toquei na bola Eu não faço 117 Né véi Olha o print Meu garoto O print screen Que isso Que isso Errei Vai Vai Não vai entrar Né Vai entrar sim Calculadaço Moleque Me respeita Rapaz É que eu dei soco Sempre Meu amigo Nem chegou o soco Chegou sim Ah tá Você nem foi Incrível Eu até Ah olha meu ping Que coisa Pera 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 não vai Feio Redirect Em Teo Redirect Nossa Passamos reto Que feio Caraca Eu pulei Clean 188 112 Como assim Como assim Moleque Todos os Modos De negócios Assim Exato Oh Mano Nem me cagando Que isso Foi igual Calculado Nem me cagando Que genial Calculado Calculado Calculated Calculated Síndrome de Tourette Pum Nossa Cento e Duzentos e três Nossa Por quatro Falei 138 Posso jogar Também Não Brincadeira Daqui a pouco Pode ser daqui a pouco Pinte Pinte Não Se você quiser Esperar um pouquinho Eu também tenho Ima Duelo De imãs Ah Não Teu Ah Teu Por que que você fez isso Cara Esse é o Goma Bonito Calculado Nossa Por um Trisque Eu não tiro Vamos ver De onde que foi O chute Na moral Foi muito longe Nem conseguiu Mostrar Olha 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 Que calculado Uma coisa mais calculada Que eu já fiz Mas que eu tive Eu até encostei na bola Nossa Moleque Moleque De ódio Que Que Isso Vai entrar Vai não É Não entrou Pou Melhor 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 Que gol Incrível Que gol Incrível Que gol Incrível O Melhor Melhor A reação Ah Não Velho Não é Possível Muito Bom Muito Bom Bom Nossa Se entrasse Esse Clean Nossa Puro Hotel Você está feliz Pelo gol Que você fez Lá Sai Surfi Pum 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 Hotel Por que você está calado Cara Não sei Estou tentando entender O jogo Meu Deus Meu Deus Nossa Eu fiz Um Pintinho Que gol Legal Mano Ô Tel Você não cansa De fazer gol Contra Bom Não Velho Você não cansa Não Tel Não Incrível Que incrível Vem aqui Tel Nossa É muito difícil Acertar o aéreo Vai Tel Se consagra Moleque Se consagra Zaga 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 Ai mano Pera Eu consegui encostar Pra trás Tel Tel Pera Por favor Mano Pera Pera É É É Nós Errei Nossa Meu amigo Tá fraca a bola Né Tá fracasso Fraquinha Tá parecendo Você Meu amigo Ah Véi Nossa A bola ficou parada Não Ó Pó Eu ia fazer O pó Ia Ó Mano A Menina O menino Pediu pra jogar E tipo Eu falei daqui a pouco Que ela foi embora Véio Desumilde Ah Entrou Não entrou Redirect Entrou Não Entrou Eu tô comendo Eu tô comendo poder Há meio ano Só agora que eu vi Vê aqui Tel Feio É só encostar em você Cadê Tel Não Feio Feio Nú 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 Véi 174 174 174 41 41 41 74 A minha tela aparecia mais rápido Nú 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 Eu tô comendo você voando do nada O que? Ahn? É pra ir aí? É o que? Fala mais alto Você que tem que tirar o fone Ô mano Meu fone é feio Parece você Explodiu Explosão aérea A fazer o que? Um passarinho Quebrou a perna É isso aqui Tá machucando ele Segura ele pra eu cortar Deixa ele se machucar Mais não Aqui Go Fecha pra ele não voar Deixa a perninha de fora Eu vou ver se eu consigo tirar esse negócio Tá prendendo Garelazinho Com ações de passarinho Feito de pano Fecha sua mão Ele vai voar assim Ele tem que ficar Todo numa mão só Gabriel Fecha a mão Aconchega ele Protege ele com a sua mão Fecha Preciso cortar aqui o pé dele Tá quase saindo fora Segura o passarinho Se eu soltar aqui Ele vai voar Ele tá todo Ele vai Ele vai Ele tá todo machucado Eu vou fazer um pitch Dariel Confia Não sei se eu tiro isso Segura ele Pra ele não se mexer aqui Tá machucando ele Eu não consigo tirar Garelazinho Cuidações de passarinho Será que isso é dele? Ai meu Deus Olha ele não tem nada Acho que ele quebrou Não sei se eu consigo tirar Eu vou pôr ele no chão Na verdade Eu vou ver se ele consegue Ok Nossa véi Do lado meu Chegou com o passarinho Aqui véi Tipo Com o negócio Na perna Que triste Tinha alguma coisa Na perna dele A minha avó cortou Isso que parece Que tipo Era a perna dele Não Mas que eu fiz Ele ficou Menos de um minuto Na minha mão Ela suou Que incrível Eu salvações de passarinho Não que ele tenha Se salvado Mas pelo menos A gente tirou O bagulho Lá que parecia Nossa Forte né Forte né Não Feio Ah não 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 Mano Feio Foi muito Forte Véi Eu encaixei O porra Gente Nossa Bateu no teto Que triste Ia ser 170 É bem Pio Ahn Nove Não Ahn Cento e treze 118 Cento e dez é oito Ô galera Vamos fazer assim Agora A partir de agora Quem quiser jogar Que tá aí na live Só pedir Só pedir E a gente joga Só pedir Vai bolinha Toma furacão Dos catre... Eu ia fazer moda Eu ia fazer moda E esse ia sabe pra onde Pipadas do whatsapp Suco de whatsapp Puta torto Gelação insano Exato Vamos ficar... Vamos fazer o desafio Tipo a gente só pode ficar voando Tá Que de agora Aqui Você está caindo Gariel Eu tô passando álcool Na minha mão Depois de já ter pegado a morte Exato Isso é incrível Caiu no chão Tel Air triplo Não Eu fiz gol sem querer Sem querer Eu ia fazer um air triplo Bora Só pode ir no ar No que que eu Fio assim pode Agora Ah mas Eu vou dar um toque Só pra levantar Nossa Que incrível Acerta ela Tipo você pode até Cair no chão uma hora Mas você tem que voltar Mais rápido possível Tá Prouxo Tá Prouxo A ver Eu vou fazer um Tem uma coisa que vai quebrar Totalmente o jogo Isso Caiu no chão É verdade A gente pode fazer pouco Pra não cair no chão Mas aí Ai Não existe pouco na parede Eu acho Aliás existe Ah pode ficar nas paredes Só não pode ficar no chão Não Não véi Nossa Mano Todo mundo que quiser jogar Aí da live Pode jogar Ah é que é no chão Te ajudei É nóis É tois Sai da partida Tive uma ideia Pra ser muito mais fácil Eu vou botar o boost Duas vezes mais forte Não é dez Duas vezes mais forte Com o dois Dá pra você usar um boost Por mês Não sabe o que não vale Não sabe o que não vale Não vale o tempo Hã? Tem um cara aí que pergunta Se pode jogar Eu sei Se você olhar Se você olhar Os horários Foi esse cara que eu falei Que ele pediu pra jogar Eu não quis E ele Negocou É duas vezes mais forte né É duas vezes mais forte né Nossa Freestyler Super Que isso meu irmão Super Não Não Opa Seu boost Esse negocinho Me salvou Velho É nóis O low Double death Ah não Ai 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 Meu amigo Meu Deus 130 137 Mano Que golaço Theo Mano olha isso Só foi contra Todos os gols legais Ô Theo Vocês tem que superar Todos os gols legais Que você faz um contra Puxa Moleque doido Mota Ai 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 Vai bilhinha Eu te ajudo bilhinha Não te ajudei Foi mal Meu amigo Ai mano Seu feio Olha 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 Orthania Se entrar o Intro É gay Theo é gay Theo é gayzão Viu Falou o que Oh Viu Não Ah meu Ah não Ah valeu Theo é nóis Como que eu vou Usar a superforça Eu tenho que acertar uma vez Ah, bom Linha Não Quer acertar mais uma vez Ah, bolinha Ah Pogo reverso Pogo reverso Melhor habilidade Freak Style Furacão Catrina Furacão Catrina Ó, ó, ó Pancake Pancake, meu coco Que isso, Theo Meu coco Ó, fogo Fogo reverso Nossa, Theo, valeu Opa Não, vai dar um difícil Que isso, moleque Pogo reverso Nossa, agora você tirou Eu fiz gol Olha, que incrível Pogo reverso Pogo reverso Pogo Pogo quequê Gol Eu acho que Na verdade Vamos Vamos no chão também Grrrr 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 Pogo reverso Olha Nossa, eu vou meter um chute muito forte É Foi forte, mas não foi no gol, né Deixa, deixa, por favor, deixa Deixa Não, não, Theo, 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 na moral Nossa, Theo, deixa 1.800 Nossa 200 234 Nossa Foi muito forte Meu amigo Foi muito forte, Lec Eu ainda não esqueci do maluco que era top, que era quase top global no Richa Oh, de play Ah Theo Ô, Theo Você é o Theo? 5 horas eu vou pro Fortnite Não, você não vai pro Fortnite Vamos então, nossa live está tão divertida Vai Ah, sozinho não tem gurra Ah 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 142 142 152 152 152 152 Ziminimi do rolli Nossa Nossa Entrou Não entrou Ah, não Não, Theo, deixa Não, não, não faz nada Ah, olha Toma também 3 88 102 Nossa Da hora Da hora moleque Da hora A bola 2 Deve ser O que 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 a bola deu a volta no mapa Antes de entrar O que 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 o Foi um grau de pinche Olha Não Foi sim Grau de pinche Grau de pinche Insano moleque Força, moleque Moleque Jojo Ah não, mãe, não vão almoçar O Jojo O Jojo vai lutar Eu quero fazer um experimento Pera, vem aqui, vem aqui, pera Fica parado, fica parado Pera, não, mano É um experimento Mano, é de verdade, eu experimento, quero saber o que acontece Pera Fica parado, por favor Ah, não aconteceu nada Aí a gente vai pro mundo do vácuo da explosão Todos os carros explodidos Aí vai lá, tem um batmóvel aí Eu vou lá e pego Mano, você troca um batmóvel pelo seu fenec E pelo Skyline Primeiro que o batmóvel não vale mais que o skyline Segundo Só pelo fenec sim Você tem um batmóvel? Não Então eu não quero negociar com você Mas eu tenho uma Cristiana Ela não é tradável e eu também tenho uma Cristiana Cristiana Quatro Cansei desse show Não Não, seu fenec Vamos jogar isso no dropshot Não Não Por quê? Não Vamos, Theo Vai ser muito da hora E aquela bala de gigante Calculado E aquela bala de gigante no dropshot Que a gente fez sem gols Verdade Que a gente fez sem gols Olha, mano Vou sair Vou sair desse jogo Não Do jogo não Sai da partida Do jogo sim Eu saí Eu saí Sai O Theo tá com sono Esse negócio é torneio RL Mensagem É o quê? Olha o tanto de Mano Isso vai sair gol Em menos de um segundo Meu amigo Vai ser complicado Vai Nossa Moleque Do céu Não consegui encostar Ah não Vai cair no meu canto Pou 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 Ah, feio Pera Não Não Que era cagado Não sou cagado Sou Calculista Meu Deus Meu Deus Meu amigo Toma Nossa Meu amigo 10 a 0 Pra bola Meu Isso é muito roubado Pois é Toma Toma Não Não Mano 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 Essa eu já perdi Mano Mano Você nem deu dano Só agora que eu vi Você nem deu dano No meu campo No meu campo Na verdade eu dei É, mas foi só um pouquinho Mas eu dei Realmente Teuzinho gentileza Da hora Fake 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 Ah não Velho Caralho Farmei 4 gols Nessa brincadeira Nossa Nossa Vai bolinha Ah não Ah não Velho Que incrível Timinho Eu nem encostei na bola Que legal As suas bolas Elas vão pro Negócio Velho Elas vão pro meu campo Sozinho Claro que não Ai as minhas Não vão Tá ligado Isso que você vai até defender Tis tão devagar Que a minha vai Ai é Meu Deus É que eu sei jogar drop shot Aí eu falo uma dessa Nossa Que bom Se é Nossa Farofa Farofa Calculado Respeito Hotel faz um gol Aí na moral Não Triste Tristiano Tristiano Rapunzinhada Da live Tô vendendo Cristiano 200 créditos E Fenec 700 Esse é o valor Mano Confia Eu vi no RL No RL Batatas RL Eggs Denses Hotel Quando você vai fazer um gol Quando você vai fazer um buraco no meu campo Pra falar a verdade Agora Essa bola era minha Nu Ah mano Você errou Não Isso Eu tô com 1500 pontos Que felicidade Não Pô Olha isso Veio Olha sua cavação É que eu pego certo na bola Piu Eu já ri pra trás Eu fiz um buraco Que Eu não tinha visto Fake Tu 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 Mortes mais tristes do anime Perrei Perrei a bola Caramba Nossa O teu é profissa Dos drop shots Quer ver o gol contra? Não Não Você já fez Ainda Seu feio Estratégia de guerra Seu feio Seu feio Moça Mas bolinha Não bolinha Agora sim Bolinha Por que que você sai Eu vou jogar um Valorant Não 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 Ô Theo Vai mano Só mais um pouco Entra aí na partida de novo Você vai querer jogar Valorant Com mim? Eu não tenho Ah mano Não Por favor Você já fechou o rocket? Já Já fechou Entra aí Vai no Só até cinco Não Só mais um pouco Por favor Só até cinco Cinco horas Beleza Entra aí Vamos jogar free frire Vamos jogar free frire Como vai a rapaziada da live Mano Quita Não Vou quitar Essa partida Não Quita logo Não dá pra fazer Ok Me deixa de líder Não Já estou criando Aqui Ok O maluco vai fazer o que? Nada Mas não tem mutator Deixa sem mutator Ah beleza Então Theo Beleza Seu feio Eu achando que a bola é fortasso Até acostumei com os mutators Essa bola é grande Né velho Essa bola é grande Toma Também não é só encostar que explode Realmente Você tem que Encostar duas vezes Eu encostei só uma no caso Ô Theo Theo Me deixa de líder do grupo Eu tinha uma ideia Mano Eu quero jogar vocês no sério Não mano É rapidinho Eu prometo Vai ser vocês no sério Deixa eu dizer Para de engolir o microfone Leva Me empresta o feneco Não É De líder logo Deficiente Brincadeira Vai logo mano Então feneco Vai logo mano Feneco Vai logo mano Passa o feneco Vai logo mano Vai logo mano Passa o feneco Não Olha Olha meu carro Uau Feneco Caiu o feneco Eu vou descair Feneco Não Feneco Não Theo Vamos x1 no hitseeker Nudo Ok Vamos normal Theo Tira todos Hoje é normal Mano O que? Eu podia tirar os manteitores Deu sim É só restaurar o padrão Tá tudo normal Theo Não Theo Não cara Theo Tá tudo normal Não É só uma partida assim A gente vai x1 no sério depois Prometo Não Não cara Só um Só um amigo Theo Só um Só um Tudo normal Como tudo deveria ser Ô mano Para Véi Você que tem que parar Mano Já falei Véi É só uma Eu prometo Eu prometo É só mais uma E eu saio do rocket O Theo é bravo Né galera O Theo é bravo Agora sim Tudo normal Como nada Deveria ser Concorda Theo 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 Você tá cristiano Não Por que? Porque não é trocado Claro que é Theo A minha é Então a sua é Gay Filho Filho Muxi friaque Theo Vamos fazer creepypasta De rocket league O que é isso? É história De rocket Não Por que não? Seu não Fake 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 Não Você deu Block Hotel Não faz gol Por favor Não É verdade Não posso ouvir música Que feio Da minha parte Não faz gol Seu Yagi Yagi É sua Mãe Minha mão Não é Minha mão Não é Yagi Mano Minha mão Não é Yagi Su Madre Is Su Madre Is Madre Ralph Flip Flick Theo Qual a mecânica Mais inútil De todas Na sua opinião Breeze Fliac Só que não A minha Sabe qual é Não Não Tô pensando O próprio Mas Verdade Qual que é a utilidade Naquilo Bugaram seu pônei Exato Olha lá Normal Tá bugada Já viu Sua propaganda Ai Food Ai Food Theo Vamos fazer freestyle Depois Que Print Skyline Print Print De tela Print É N Screen Cê é louco Double Pinch 700 Por hora Mano Respeito Eu Veio Estava Feio É A Feice Olá Eu Estava No Domínio De Bolas Eu Veio Veio Do Cagai Nossa É Cagai Cagai Até agora Né Tá Fazendo Live Até agora Né Ou Você Parou Alívio Cagai No seu vaso Triste Cagai Caramba Vai Vem Vem Breeze Friac Não Ai Não é Horse É Horse Dash Horse Flip Qual a Utilidade Do horse Dash Fogo Reverso Fogo Reverso Sabe um carro Que se eu pegar Eu vou ter Muita Nostalgia Ciclone Sabe que carro é esse Né Você sabe que carro é esse Não É um carro que parece O cara Defendeu É um carro É um carro que parece Uma McLaren Cadê minha Guariasiave 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 É um Norobô Né 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 Theo Você já ouviu falar de 7x1 Né 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 Ô Theo Dá uma raid Aí no moral Theo No raid Não vou tomar Gou Esqueci De Usar Boost Você não vai tomar Gou Mas você também Não vai fazer Moleque Aqui tem Scarwine Sabe por que Eu não vou tomar Gou Porque 7x1 É filho Parece você Combina Não Theo 7x1 Nunca existirá E agora É Free Free Você explodiu Fechei a live Agora Freestyle Gestoração Vamos freestyle Com bola gigante Ok Eu começo O que que eu posso Fazer Eu não sei fazer Breeze Furiac Então sim Quase comecei Insanamente Uma bosta Quase comecei Insanamente Uma bosta Tá Chega Olha Olha Movimentos Calculados Fiz nada Meu amor Você Gargambionado De Ground Não Nenhum Nossa Mas que must Ó Legal Foi Um must Coco Olha Isso Eu bati Com o cotoco Do meu carro Se você estivesse Um pouquinho Atrás E sair Um must Boladão Olha Mano Eu Eu parei De fazer A live E fechei O opera Fiquei Com 15 De ping Eu tava Com Você tá Com 16 Theo Lagado Theo Lagada Eu acho Que eu também Vou estirrar Minha live Não fiz nada Velho Derrupe Tá Na minha vez É mano Eu vou Acabar Minha live Falou Rapaziada Dali Live Não que tem Alguém Aí Mas foi Legal Enquanto Durou Falou Rapaziada É Nois Antes Como eu finalizo Aqui Pronto Falou Rapaziada Valeu Rapaziada Valeu Obrigado.